Música Gang, eu acabei de criar um comando novo no GTA 5 Online, então se você joga aí no Playstation 4, já faça parte do meu comando, beleza? Só tem mil vagas, então ó, só clicar aqui embaixo no primeiro link na descrição, porque eu criei um comando novo hoje E eu quero ver todo mundo aí que assiste o canal fazendo parte do meu comando pra gente causar no GTA, jogar muitas corridas Então ó, só clicar aqui embaixo no primeiro link na descrição, beleza? E gente, respeitem o comando aí, vamos seguir as regras bem certinho pra ninguém levar vã, beleza? Porque tem que ser limpão, nada de ser sujão Então ó, clica aqui embaixo no primeiro link na descrição, porque o meu comando está liberado pra todo mundo e do canal Então, valeu gente, nóis! E fala galera do Youtube, limpão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões E hoje rapazes, estou aqui novamente no GTA 5 Online E gente, olha só a moto que está aparecendo aqui A Faggio Sport Essa daqui é a Lambreta, só que é a versão Sport dela, né? Uma versão, digamos que, mais tunada da Lambretinha Olha que bacana, manos Você é louco? Eu não me lembro de ter feito nenhuma corrida exclusiva com a Faggio Sport Então hoje, gente, partiu fazer um parkour modificado de Lambreta Olha só que beleza E ali na descrição fala que é recomendado jogar de noite Só que eu não coloquei de noite, porque eu não gosto muito do clima de noite aqui no GTA Então eu coloquei de manhã Só que, olha só como que ficou, gente Tá maluco, mano? Aí, na moral, gente Será que é o fim do mundo no GTA? O skill test do fim do mundo? O que vocês acham? 1, 2, 3 e... Pisa, filhão! Meu amigo! Olha só que macabro, gente Cê é louco? Bom, gente Se vocês já estão gostando Eu quero ver todo mundo aqui embaixo deixando muitos joinhas, beleza? Vamos explodir o likeão Olha! Meu Deus do... Nossa, olha só os raios, gente Isso daqui sim que é o skill test do fim do mundo Meu Deus, que avião, gente Olha o avião ali, pão Olha... Olha os raios, mano Tá maluco? Isso daqui... Meu Deus, isso daqui sim que é o fim do mundo, meus amigos Ô, céu, fim do mundo, Clã Bom, gente Espero que vocês gostem bastante Quero ver todo mundo da gangue aqui embaixo Explodindo o likeão Porque esse skill test aqui promete Ser bem difícil, gente Promete ser bem complicado Bom, coloquei de... O vídeo vai ficar meio... Meio escuro mesmo, gente Porque estão ligados, né, meus amigos? Ah, sempre tem que ter um sujão, né, mano? Na moral, gente Sempre tem que ter um sujão Pra atrapalhar nossas corridas aqui no GTA Bom, gente Vai ficar bem apagado aqui O... Nossa, meu Anda, tio Não, 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 não Nada de ser sujo Nada de ser sujo, sua pilantra Bom, vai ficar bem escuro mesmo aí o vídeo Porque é de noite, né? Não tem o que fazer Mas é massa porque Pelo menos a gente tá fazendo um skill test mega diferenciado Eu não me lembro de ter feito Nenhum skill test assim, tio Na verdade, eu já tinha feito Algumas corridas de super Que eram bem... Ah, mano Na moral, tio Para de atrapalhar o Melaqueca Olha, mano Eu tinha que ter deixado no modo fantasma Eu tinha feito algumas corridas de flip Que eram nessa pegada Bem assustadora, né? Só que de moto Eu não tinha feito nada igual, tio Na moral Ó, eu vou ficar esperando aqui Para ver se o pessoal se toca Que é para a gente aguardar Anda, Alec Ô, na moral, velho Na moral Na moral, tio Deixa eu derrapar aqui, tio Deixa eu fazer o skill test Na moral, velho Aê, tio Pelo menos Teve algumas pessoas me ajudando Eu não sei se de noite Se eu tivesse colocado o clima de noite Se ia ficar tão louco assim Tá ligado, gente? Eu não sei o que vai acontecer Só sei que tá bastante assustador Eu tô com medo Daqui a pouco aparece Sei lá, mano Vocês estão ligados que no GTA Existe o lobisomem, né? O modo besta O nome do lobisomem aqui no GTA É besta, né? Tem o modo besta Ai Pega o checkpoint Pega o checkpoint Ponte Oxi Ô, louco, bicho Ô, louco, mano Olha os raios, gente Nossa Olha, mano Teve até um catavento ali, gente Uma antena muito louca Beleza Esteirinha Olha Olha o nível desse skill test, gente Tá maluco? Um monte de skill Um monte de obstáculo Doido, tá ligado? Parece até um... Eu vou chamar, acho que Do skill test abandonado, gente Exatamente Eu vou chamar esse daqui O skill test da casa assombrada Olha só Parece que a gente tá É... Dentro daquelas casas Assombradas Que tem parque de diversões A gente tá passando aqui Pelos cenários, né Olha, olha que louco, mano Até os obstáculos São... São assustadores, gente Tô passando em cima de um... De uma estrutura de ferro Que tem em construção Nossa Olha, olha o raio Eu coloquei só de manhã, mano Pensei que ia ser um skill test Bem calminho Mal sabia que ia ser um negócio assim, ó Tenso, galera Tenso Agora vem a dúvida Oxi Não me pergunte como que eu caí Que eu não sei, gente Não posso a mínima ideia, meus amigos E agora, pra onde que eu vou? Eu acho que é pra cá, ó Beleza É pra cá mesmo que eu vou, gente Olha, meu Deus do céu Vai cair, gente É o fim do mundo no GTA Nossa Eu vou bem aqui na pontinha, ó Pra evitar complicações Ah, tem que ir na bola de laranja aqui, ó Ai, quase que eu caí, gente Eu tenho que passar nesse... Nesse negócio redondo aqui, clã Olha Agora eu tenho que tomar cuidado Agora eu acho que é aqui que eu tenho que passar Eu tô tentando ir um pouco mais lento, gente Nesse skill test Porque... Ele promete ser muito difícil Eu volto desde o começo Olha só que louco Volto desde o começo Não peguei nenhum checkpoint ainda Meu Deus É tenso, clã Será que eu vou conseguir passar numa... Numa boa, meus amigos? Ah, posso passar aqui, ó Ah, de boa Ah, aqui é bem tranquilo, pô Eu que tinha vacilado, clã Mas aqui eu tenho que fazer o equilíbrio Olha só Aqui se eu não lançar esse equilíbrio aqui Já é, Elvis Vamos tentar mitar, gente Honrar meu nome Um pouco mais lento, talvez Ah, é, um pouquinho mais lento Tudo tem que ir na manha, gente Tenho que honrar meu nome Celipão Profissa Até nesses skill testes doidos, gente Nossa Caraca, mano Olha os meteoros que tem aqui, clã Oxi Oxi Nossa, isso aqui é muito doido, gente Na moral Olha que... Olha que trem doido Eu acho que aqui Tem uma lava Aqui não tem lava, não? Não, parecia que era lava Parecia que era alguma coisa vermelha É... Que... Era parecido com lava Nossa, bem difícil, gente Bem complicado passar a guarda desses obstáculos Eu pego um nitro do nada aqui, ó Meu Deus, eu caio, gente Eu caio no meio do nada Eu caio no meio do nada, clã E o Mario tá muito agitado, tio Ah, pra cá, ó Ah, agora entendi Agora entendi, clã Naquele pique Beleza Consegui passar aqui Peguei o checkpoint Tem uma pessoa aqui, gente Olha só a pessoa de sunguinha, ó Pessoa de sunguinha Hum, granola Deus Sai pra lá que eu tô passando Sai pra lá que eu tô passando Meu bom Não, velho Esse catavento me atrapalha, mano Essa antena aqui, gente É uma coisa absurda, leque Ou se é absurda Eu acho que eu acertei muito No tempo, gente Se eu tivesse colocado de noite Eu acho que não ia ter ficado tão divertido Igual agora Porque agora não tá tão escuro, né Tá bem escuro o GT Ah, mas não tá tão escuro Como se fosse de noite Até o túnel Até o tubo que a gente passa aqui, ó É diferenciado, velho Calma, um E olha só essas ondas aqui, tipo É o apocalipse, gente Apocalipse no GTA E tem muitos obstáculos ali pra frente ainda Ah, mano Chega no último É sempre assim, gente Não sei se vocês também aí notaram Mas quando eu vou chegar perto do checkpoint Acontece uma zica Eu acabo errando Cansei, mano Vou rapidão Naquele pique Aê, pegou o checkpoint pra cá Subindo umas escadas Olha Olha, subindo as escadas, clã As escadas para o céu Que negócio doido Que negócio doido, tio Eu vou sonhar com esse skill test, gente Eu vou sonhar com ele, mano Ai, sobe, moleque Boa, boa, boa Pensei que não ia conseguir passar Olha, tem mais uma pessoa aqui, tio Na moral Olha O que que é isso, mano? Pessoa de sunguinha Até caí, velho Até caí Emocionei Eu volto desde o começo? Não Desde as escadas Nossa Eu abri muita vantagem, gente Olha só isso daqui no mapa E Nossa A galera acaba Saindo dos skill testes também Nossa Abri muita vantagem, gente Show Show, gente Estou aqui nessa parte De novo Vocês podem ver que tem outra pessoa ali Ó No fundo, ó É o gordão, mano Ali na frente Tá o maluco doidão, velho O gordão, mano Calma lá Beleza Passei Vamos ligar a luz aqui Porque o negócio tá doido O mar tá muito agitado Pro meu gosto, velho Logo de manhãzinha Olha Olha, velho Sai pra lá, tio A galera tá como? Parece um frango imposto Panado, mano Doiraço Isso é louco, tio Fino do fino Isso aqui sim que é o fino do fino, meus amigos Mas ok Deu pra passar, ó De boa, ó Fim do mundo O que que é esse maluco aqui, tio? Sai, sai, sai Sai, leque Sai Tem mais escadas pra cá Muitas escadas Ih Eu tô vendo que tem até submarino, gente Nossa Eu não sabia que era isso Nossa Eu não sabia que tinha isso daqui Antes de pegar o checkpoint É O negócio aqui tá como? Difícil, tio Tá pesadão Ah, mano Mentira Eu caí no meio da água E eu acho que eu não peguei Ah, eu peguei o check Ah, tá perto Tá perto Eu pensei que Que eu voltava desde o começo Nem me lembrava mais do checkpoint, gente Esse skill test aqui tá me deixando doido 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 Não tô entendendo É nada, clã Ainda bem que os checkpoints estão Pertos hoje Eu me lembro que Que todas as corridas desse criador Os checkpoints sempre estão bem distantes Tá ligado? Os checkpoints sempre estão, tipo, bem longe E, pô, isso daí dificulta muito o nosso rolê, clã Ai, meu Deus do céu Cai não Não Cai não, véi Cai não, mano O pessoal já tá regando Não tá conseguindo passar Não consegue, né, Moisés? Se não consegue, não joga Se não consegue, não joga Pessoal, não consegue Essa parte aqui vai ser pesadona Essa parte aqui vai ser tensa Mas aqui a gente passa Porque aqui a gente é profissa Olha só, gente Falta passar só de Três Ó, só no toquinho aqui, ó Boa Vamos na calma, gente Pra que ficar com medo Vamos na calma aqui Porque o escritete tá bonito Tá bonitão demais Ó a plaquinha Life Invader Ah, mas Tenho que cair no último obstáculo, gente Se eu não cair no último obstáculo Eu não sou profissa Nossa, tio Olha, gente Beleza Consegui pegar o checkpoint Olha que massa Esse avião, gente Olha que negócio louco Caraca, mano Meu Deus Olha só esses obstáculos, gente Essas plataformas Tá maluco? Tem até um alvo gigante ali, ó No alvo, limpão No alvo No alvo Naquele alvo Naquele alvo Naquele jeito Boa Não, beleza Nossa, quase que eu não consegui passar, tio Beleza Show Pegou o checkpoint Nossa, tem mais Véi, tem mais aqui, ó Dois barbeiros E tem um maluco com sunguinha Tá maluco Olha só, gente O tanto de bomba que tem aqui, ó Olha, você tem noção por onde a gente tá passando, gente Olha que skill test da hora, gente Uma trilha de bombas Trilha de bombas Eu queria muito fazer um skill test só com isso, gente Tipo, mas muito no céu Eu gostaria muito de fazer um skill test assim, gente Eu já falei muitas vezes pra vocês, né Então, trezeiro do GTA Por favor, façam Uma trilha com bombas Só pra gente passar em cima de bombas E também com aquela corrente Eu sei que tem uma corrente Que é a corrente dessa bomba Gostaria muito de fazer um skill test Só passando em cima dessa corrente Tá ligado? Ia ser bem legal Posso deslizar Ah, mano Ele desliza no finalzinho Quando eu começo a fazer a curva, clã Aí já era E tem essa skin ali Esse NPC na frente Estragando meu rolê Eu não posso frear também, gente Ah, ele cai, velho Aê, passei, galera Finalmente Finalmente passei Yes Nós ganhou aqui Tamo junto E esse daqui foi o skill test Do fim do mundo O skill test Do apocalipse Aqui no GTA Eu acho que eu posso chamar Dessa forma mesmo, gente Foi um skill test Bastante doido Tá ligado? E, manos Todo mundo acabou Tipo, desistindo Porque a galera Tá achando muito difícil, né Ultimamente Aí os skill testes Porque, na moral, gente Esses últimos skill testes Que eu estou trazendo aqui no canal É só skill testes, ó Picaneguin Olha que louco, mano Isso é louco Então a galera Acaba até desistindo Muitas vezes, né E, clã Olha só que massa Cheguei aqui na primeira posição Tem muita gente assistindo Em minhas habilidades Não, não A galera assistindo aqui em peso E consegui chegar em first Show de bola E aí, gente Gostaram desse skill test Muito louco aqui no GTA? Se você aí gostou Esmaga aqui embaixo Muitos joinhas E se vocês são novos No meu canal Deçam aqui o vídeo E se inscrevam no meu canal, gente Já faço parte da minha gangue Aqui, ó Se inscrevam no canal Cliquem no botãozinho vermelho Porque eu posto Quatro vídeos novos Todos os dias E vocês não podem perder Então, se inscrevam aqui no canal Sejam aí bem-vindos A nossa gangue Certo? Então eu vou ficar por aqui, gente Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui!